Música Diretor Nacional de Identificação Civil, Registro Criminal, ATTN, eletricidade de Lacan Mate, a feita da máquina, produz passaporte, averia. Diretor Nacional de Identificação Civil, Registro Criminal, Vitor da Costa, declara que o sexo, muito descontente, se o aplicante será, liga o falhanço para o atendimento do passaporte, mas a situação não é resolvida. A situação não acontece lá no botão, falhanço não acontece, mas a eletricidade de Lacan Mate, a feita da máquina, produção de passaporte. O botão não acontece, o que prejudica o sistema de avalia, mas a eletricidade de Mate. E tem as novidades, a eletricidade de Mate, enquanto o sistema de Mate utiliza o atendimento do passaporte, o sistema de IDNB digitalizado, e tem que assegurar o eletricidade de IDNB estábile, o label Mate. Quando Mate, não é prejudica aqueles que vão ser o server. E quando o server para, então recupera o falhanço, não é impacto para o sistema, vai lançar o sistema. Vamos lá. Então o sistema de funcionamento, o trabalho de adentro, e também o sistema de Mora, e também o sistema de armazenamento, o tem o artifício, que o enrolo, mas o enrolo, tem que ser um valor, e também o passaporte sem morro, e o trabalho para o trácer. A gente tem parcialmente atendimento para a cidade, e a gente pergunta se trata de R$100 ou R$75 ou R$50, e a gente tem mais tempo a gente consegue fazer, e a gente tem parte de uma porta, e a gente faz o sistema que a gente consegue levantar, e a gente consegue fazer isso. Depois de me assustar problemas, atendimento para a cidade ou para a cidade, ou para a cidade, ou para a cidade, a gente matou a zona, a cara troca, não conseguiu atendimento, quase cento e tal pessoas, o cidadão, o cidadão, o cidadão, o cidadão, o cidadão, o cidadão, o cidadão. Para o Ituã e agora, o cidadão, mas depois, a mim normaliza o atendimento, e a mim consegue atender. E só a gente, a gente consegue atender o atendimento, o cidadão, o cidadão. Também a gente não é parada total, o cidadão. E a mim, a gente organiza o trabalho da minha equipa, a gente faz reparar o sistema, a gente tem o parceiro, a gente tem o serviço, a gente tem o que a gente tem. E agora, a gente consegue resolver, a gente resolve o cidadão. O cidadão, o cidadão, a gente normaliza o atendimento, tanto o cidadão, como o cidadão, como o cidadão. Vitor, estamos informando que é edificio, preparamos a máquina gerador, mas beto ou em lorão, se dá o guia pessoal, nem bebele serviço. E a lorão, fim de semana, no lorão feriado, atua segura, funcionamento, máquina gerador, né? Jimmy Fernandes, Tito Silva, G.M.